Abertura 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 Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te levar Corro pra depressa, outro dia ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais agora Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr e devagar eu andaria Eu não corria demais agora Corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem 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 Eu vou te ver, meu bem Eu vou te ver, meu bem